É, pra falar em Coringa, sabe em que ele não tem falado de mim? Ah, é verdade, em Portugal, eu já joguei em servidor português, pô Eu entrava em servidor de Portugal Eu tive com ele, nós fomos a um evento juntos na Holanda E tivemos a falar Claro, ele não me reconheceu, não me conheceu Tipo, assim de cara, e eu cheguei ao pé dele e disse Ei, mano, pá, eu sou um streamer em Portugal, não sei o quê De GTA, é o testemunho do teu trabalho, pá, serve pra tirar uma foto E lá, então, e como é que te chamas? Ah, sou o MoveMind E o gajo ficou tipo assim Ah, eu já comentei na tua stream Estavas a fazer aquela cena do Do, foda-se, agora esqueci-me do nome Do... Squid Game, lembram-se? Não sei se estava cá, muita gente que estava nessa altura Eu fiz um evento no Squid Game e ele veio comentar Ele estava no chat a ver o Squid Game E, ah, eu achei muito bacana Devo, meu Deus! Devo, meu Deus!